Muito bem, chegando com as informações do plantão policial, oferecimento do grupo Megaforte Segurança. Olha, a Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, ontem no caso, uma operação, aliás, duas operações em Bento Gonçalves, em três bairros. No bairro Conceição, no bairro Tancredo Neves e no bairro Progresso. Nove pessoas foram presas por tráfico de drogas, essa operação contou com policiais de Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Caxias do Sul. Entre as pessoas que foram presas estava Renan Pedrada, 23 anos, jogador do atual elenco do clube esportivo. A polícia chegou em sua residência, encontrou materiais para embalar droga, enfim, ele foi detido, foi encaminhado à delegacia de polícia. Foi preso em flagrante. Temos informações ainda que dessa operação, comandada pela delegada Maria Isabel Zerman, da primeira delegacia de polícia de Bento Gonçalves, os policiais apreenderam diversos celulares, drogas, apreenderam também três veículos, câmeras de vídeo monitoramento e também dinheiro com essas pessoas que foram presas. Inclusive, o clube esportivo não se pronunciou oficialmente sobre a prisão de seu atleta. Mas essa informação, essa mega operação que ocorreu em Bento Gonçalves contra o tráfico de drogas no município. Temos ainda informações onde um aluno soldado da Brigada Militar estava realizando abordagens na rua Cândido Costa, no centro de Bento Gonçalves, na noite de ontem, noite desta sexta-feira, abordou, tentou abordar um homem de 19 anos, um jovem de 19 anos. Ele acabou fugindo, mas foi rapidamente capturado pelo policial. Com este jovem de 19 anos, foi encontrado aí uma faca, possivelmente aí para assaltar pedestres. O plantão policial tem oferecimento do grupo Mega Forte Segurança. Oferece soluções inovadoras em segurança patrimonial e também serviços. Orçamento você pede pelo telefone e WhatsApp 54, é o código diário, 99606-2016. E aí vocês.